Ela surtou quando viu que eu tinha estilo Se arrependeu, desacreditava de um menino Com cara de anjo, mas com a mente aberta Só na picadilha, agindo na hora certa Vem, chega aí, vem cá me conhecer E curte o lançamento do MC João Zimete Vem, chega aí, vem cá me conhecer E curte o lançamento do som que vai estremecer Pode embarcar, relaxar, relax a vontade Se envolveu, agora só sonhar a vontade Vai se impressionar, eu sei com a minha pouca idade Mas já sou formado, monstro em contabilidade Sempre investindo em imóveis, ouro várias naves O desejo delas, mal da felicidade Meu segredinho, responsabilidade Vou no talento, cê sabe tamanho, né documento Só investi que é entendimento Me trouxe vida boa, riqueza e crescimento Vou no talento, cê sabe tamanho, né documento Só investi que é entendimento Me trouxe vida boa, riqueza e crescimento Vem, chega aí, vem cá me conhecer E curte o lançamento do MC João Zimete Vem, chega aí, vem cá me conhecer E curte o lançamento do som que vai estremecer Pode embarcar, relaxar, relax a vontade Se envolveu, agora só sonhar a vontade Vai se impressionar, eu sei com a minha pouca idade Mas já sou formado, monstro em contabilidade Sempre investindo em imóveis, ouro várias naves O desejo delas, mal da felicidade Meu segredinho, responsabilidade Vou no talento, cê sabe tamanho, né documento Só investi que é entendimento Me trouxe vida boa, riqueza e crescimento Ela sabe que eu gosto dela O que eu sinto por ela é demais Ela deixa a minha vida mais bela O sorriso dela...